o seguinte é tentar achar cabos de bateria que daí nós abre uma porta secreta e aí 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 que coisa anei o cara é do mal, tá mano, poxa, ó o bot aqui, ó, tem uma sentinela aqui, ó, tem uma sentinela, ah, isso aqui é uma torreta, não, cuidado, pô, eu tô ligado, pô, pronto, já destruiu, já, já destruiu, dá pra vir por aqui também, mano, já destruí a torreta já, pode vir, é porque tem vários caminhos, não dá pra saber por onde tem que ir, é, aqui é alternatório, nunca tinha visto por aqui, um colete, tá pesando de placa, véi, não dá pra soltar o vóquina, tá mesmo, olha, tem imperadores da sua área, tem imperadores da sua área, já tem play, tem esse nego aqui, véi, eu limpei aqui, vou tacar munição, que eu tô precisando, ó, aqui tem uma M16, M4, M16, 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 ele coi, isso aqui, mano, aqui tinha uma, tinha um negócio aqui, eu não achei fofo, não é parcer nenhum ainda, véi, que bom, bora bora aqui mas que tem tudo isso de tempo né o nosso tempo meu Deus não vou aguentar você é foda vai nossa senhora continua com a gente a destruir a 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